Fala galera, beleza? O Térreo do Blê, meu irmão. Hoje eu vou ligar pro Fábio, vou propor ele uma pegadinha sinistrona. Seu sinistrona, sei lá, como foi? Invadir o batalhão, sei lá, tá ligado? O batalhão da polícia. Invadir o banco. Esperar o carro forte chegar. Sei lá, mano, sei lá, parceiro. Uma pegadinha bem doida, bem doida, tá? Vou ver se ele tá disponível porque é muito difícil o Fábio atender telefone, né? Mas vamos ver, né? Tá ligado? O cara é estrela, sei lá, vamos ver. Fala, Júnior. Bom dia, meu parceiro. Fica mal, né? Beleza, Fábio? Aí, mano, tive uma ideia sinistra, mano. Sinistra pra gente gravar uma pegadinha doida aí, maluco. É, né, mano? É. Dormiu pensando, dormiu planejado. Pô, dormi planejando, claro, pô. Final do ano tem que fechar com chave de ouro. Tem que fechar com a gente. Montar e montar uma paradinha maneira mesmo. É, montar uma pegadinha nível... Encontrei o alvo, tá ligado? Tem que superar aquela... Aquela tem que... A última que nós fizemos aí. Isso aí. Tem que superar, tem que superar. Superar, pegar esse alcance do YouTube aí de volta. Pô, cara, tá meio sinistro, né, cara? É, tá sinistro essa parada de... De... Esse negócio aí de short, esses bagulho aí de... TikTok aí, tá atrasando. Que a plataforma... Amigo meu falou que o YouTube tá em atualização, tá ligado? Tá em atualização. É, é isso, cara? É. Aí depois volta o alcance. Mas vamos ao que interessa, rapaz. Vamos ao que interessa. Se liga só. Tá chovendo pra caramba aqui, rapaz. Tá chovendo muito. Sim, sim. Mas tu não é de açúcar, irmão. Tu não é de açúcar. A gente vai sair pra gravar essa parada hoje. Se liga. Olha só. É hoje, hoje ainda. Se liga só. Pô, tu tá ligado que eu tô com aquela... Não, não, não. Do nada. Pô, tu tá ligado que eu tô com aquela roupa, né? Do Ronde 6, né? Como é que é? Não entendi. Aquela roupa do Ronde 6, né? Tá ligado, né? Ah, tô ligado. Então. Olha só. Meu irmão. Vou botar aquela roupa. Vou pegar aquela pistola de airsoft. De brinquedo. Entendeu? Vou botar ela na cintura aparecendo. E vou invadir o batalhão. Tá louco, rapaz. O batalhão é? Invadiu o batalhão da polícia, rapaz. Tá doido, rapaz. Invadiu o batalhão. Tá ligado? O batalhão, cara. O batalhão da polícia. Pô, mais próximo que tiver. Tá maluco, rapaz. Ué? Tá maluco, rapaz. Eu não vou continuar. Você nem passou da portaria, cara. Tá maluco? Passa o quê, pô? É. A gente pula o muro, vai por trás pela parte que ninguém tá vendo. Cara, vai sozinho tomar tiro lá, pô. Tá maluco, rapaz. E tira o quê, cara? Os caras primeiro rendem, depois que, né? Primeiro rendem aquela fantasia, que eu acho que o cara vai render o quem, cara? Tá doido? Não, pô. Vamos ou não vamos, pô? Bora, vai ser maneiro, pô. Não, cara. Pô, vai viralizar. Não, isso aí. Vai viralizar morto, pô? Tá maluco? Vai viralizar, irmão. Não, isso não dá não, cara. Tá louco? E não dá o quê, cara? Vai viralizar. Não, isso não dá não. Não, tô falando sério, pô. Gravar, pô. Tava com essa ideia aí, pô. Entra lá. De onde tirou isso, cara? Pô, sei lá. Não teve um aí que gravou também aí, pô. E foi preso e tal, estourou. Vamos fazer também a mesma coisa, pô. Quem foi preso e estourou, cara? Vamos fazer a mesma coisa. Não teve um que fez lá Casa de Papel? A gente faz... Mas aí... Mas aí... Não, mas então... Só que a minha... Meu irmão, a minha é mais sinistra. Tá ligado que a minha é sempre mais sinistra, parceiro? Entendeu? Vai ser invadindo, pô. Invadindo o batalhão, pô. Não tem o quê? Outra também que eu pensei, se liga. Outra também que eu pensei. Chama o câmera do Edu, do Edu. Pra mim não dá não, que tá louco. O câmera do Edu mesmo que vai peidar na farofa, que não vai, pô. Tá maluco? Bora. Tem outra também que eu tô pensando. Tem outra também que eu tô pensando. Ficar perto do banco. A gente fica dentro do teu carro, perto do banco. Aí quando o... O carro forte chegar, aí eu chego com essa roupa. Tá ligado? Não, não sei. Tu tá viajando, tu tá... Tomou cachaça, não é possível. Tá bom? Eu só bebendo, cara. Não, pô. Vamos fazer, pô. Vamos fazer. Vai ficar maneiro, vai ficar maneiro. Vai ficar top. Você ideia de quem, não? Não posso? Pra tirar essas ideias de onde, cara? Não, pô. Eu acordei com essas ideias assim, pô. Fazer maneiro, né? Pô, lá no batalhão. Tá ligado? Não, pô. Bora, pô. Bora, bagulho vai ser bom, pô. Eu tô no Rio de Janeiro. Se liga. Se liga, se liga. Parada vai ser boa. Não, assim, tu sabe quem é. Tô, tô... Tô, milha. Tô, sabendo, tu vai de batalhão. Pegar, chegar perto de cá. Nem chegar perto de cá, o carro forte é bom, cara. A gente tá no Rio de Janeiro, tá louco? Parada vai ser maneira. Parada vai ser top. A gente sabe que o índice de roubo, furto, aumenta pra caramba. A gente começa a inventar muito essas coisas e dá problema, cara. O que que houve contigo, irmão? Tu tá meio medroso agora? Qual foi? Medroso? Tá inventando as tuas, sou louco, cara. Pô, tá meio estranhando. Tem essas ideias, pô. Tem ideia, ideia criativa. Hoje tá com boideira hoje. Invadir o batalhão. Amanheceu, cuidão, pô. Então tá, tu tem medo do batalhão da polícia. Então a gente invade o batalhão do exército. A gente pula lá dentro. Tá com medo da polícia, pô. Ah, essa aqui, pô. Que risadinha do cara. Qualquer coisa, qualquer coisa a gente pode fazer também, sabe como? Tipo, na Dutra. Tu tá ligado que de vez em quando aparece aqueles postozinhos, né? Do batalhãozinho da Federal. A gente pode pular lá também. Federal é mais tranquilo. Federal é mais tranquilo, né? Então, vamos... E aí, vai gravar ou não vai? Essa daí? Essa do... Pular no batalhão. Dentro do batalhão. Pô, então tu não vai querer... Então tu não vai querer mesmo não. Não vai querer pular dentro. Não vai querer gravar pulando no batalhão não, né? Então vou chamar o outro maluco pra gravar. Então demorou. Vou chamar o outro maluco aí. Então tu não vai... Então tá maneiro então. Tu não vai querer ir... Então tá maneiro. Tá sério mesmo. Tá dizendo. Tô falando sério. Tô falando sério. Pular no batalhão. Tô fazendo isso aí. Alguém fez isso aí, meu bem. Ninguém fez. Por isso que eu faço as paradas tudo inédita. Ninguém fez. Pô, mas inédita pra morrer, pô? Ser preso? Não, então tu não quer. Decisão final é essa. Tu não quer, né? Não quer, beleza. Isso não dá não, cara. Tá louco, pô. Então tá maneiro. Vou ligar aqui pro outro maluco aqui. Pro maluco filmar essa parada. Se tu achar ali, eu pô, os pílios. Deixa eu pesquisar aqui algum hospício. Se tu vai conseguir alguém, algum câmera lá... E tá lá internado lá e vai fazer contigo. Tá maneiro. Tu não acordou muito feliz, não, cara. É sério. Não, não. Tom, Tom, tá... Se tu tá falando sério, tu tá com as ideias meio louca, cara. Então tá maneiro. É isso aí, não, pô. Tom, Tom, vou chamar outro maluco aqui. Tá com medo, pô? Tá peidando na farofa, pô? É medo não. Isso não dá certo, não, cara. Não dá certo o quê, pô? Tu vai... Ó, tu filma... Se liga. Olha só, tu filma lá de fora, parceiro. Tu fica de fora. Numa brechinha que dê pra ver. Quem vai pular sou eu, pô. Não, eu sei, mas eu tenho meu parceiro. Eu vou deixar de se lascar, pô. Tá doido. Na hora que o bicho pegar, eu vou estar junto também, pô. Então vai dar muito, pô. Pô, então tu tá tremendo na farofa mesmo, né? Tá tremendo na farofa, né? Não, tu tá... Não, tu fala tudo quanto assim daí pra tu expor. Pera aí, tu falou pra ela isso. Não, ela não sabe não. Vou fazer essa aí. Se tu falasse pra ela, ela vai te travar na hora, cara. Não tem como fazer isso não, cara. Não, que nada. Vou fazer essa parada aí. Vou lá gravar essa parada. Vou ver o outro maluco aqui. Não faz sinal, cara. Entendeu? Tô um tempão já aqui no telefone. Tu não vai, né? Tu não vai. Então vou chamar outro maluco pra ir. Já mandei até mensagem. Já mandei até mensagem aqui no zap pra ele. Pera aí. Pera aí. É difícil de aceitar. Se tu contar a ideia de pronto, acho difícil de... Aí, maluco aceitou. O maluco aceitou ir lá. O cara é doidão igual a você. Então tu não vai não, né? Eu tô dormindo mal. Então tu não vai querer mesmo não, né? Não, não. Não, não dá pra mim não. Isso aí não dá não, cara. Eu saio contigo pra gravar. A gente sai pra gravar. As paradas que a gente tá acostumado a fazer, pô. Entendeu? Aqui apanhar na rua dá pra apanhar. Mas batalhão, carro forte. Pô, essa ideia não dá não, cara. Tá louco, pô. Pensei que tu ia topar qualquer parada, pô. Pensei que tu ia topar qualquer parada. Eu quero ver o papai nosso chegando, rapaz. Meu aniversário tá chegando aí. Eu quero que o nosso passar o aniversário vivo, rapaz. Eu não quero passar vivo e solto, não preso. Preso o quê, pô? O máximo mesmo que vai ter é que vai tomar chamada e tal. Entendeu? O máximo que vai acontecer é isso. O máximo que vai acontecer é isso. Não, cara. Vamos... 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 Tem uma outra parada aí. Vamos pra rua, mas vamos gravar outro troço, cara. Vamos pra rua, vamos... Na hora tem ideia. Para, sai, sai o conteúdo. Tipo, né? Meu irmão... Vestir a roupa do Ronde 6. Tá ligado? Vestir a roupa do Ronde 6 bolada. De vermelhinho, tipo Chapolin. Entendeu? Pular o muro do batalhão. E sair correndo lá dentro, velho. Não, tem um batalhão que tem um muro baixinho. Tem um batalhão que tem um muro baixinho. Nem todo batalhão tem um muro alto. Então, a gente tem um muro baixinho. A gente pula. A gente procura um com muro baixinho e pula. Entendeu? Cara, eu tô aqui viajando. É sério, não tô acreditando não, cara. É sério, tá de dinheiro. Não é possível, cara. Comprei até uma corda com aquele arpãozinho. Com aquele ganchinho. Que tu joga assim, tum, pra subir muro alto. Tipo ninja. Sério, pô. O bagulho já tá tudo preparado, mano. Tudo preparado. Então, tu não vai não? Pô, não dá, cara. Tá maneiro. Tá maneiro, então. Tá beleza, então. Não vai. Não, não. Tu não vai, então tá... Tu não vai, eu vou desligar aqui. Valeu. Valeu. Valeu, valeu. Não, não. Tá maneiro, tá maneiro. Não vai, então tá maneiro. Valeu. Tchau. Meu irmão, Fábio não topou. Peidou na farofa. Beleza? Então é isso, galera. Medruso. Fábio, cameraman, medruso. Valeu. Abração a todos. Trotezinho, né? Nem revelei pra ele. Ele nem sabe que eu gravei. Nem sabe. Nem revelei pra ele que... Pô, o Fábio era só uma zoeira. Não, 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 não. Mas daí vai que eu postar essa parada aí hoje ainda. Hoje ainda. Valeu, galera. Fui. Posso executar o plano, chefe? Eu tô sozinho hoje, não tô com os meus manos. Mesmo assim, assustou todo esse bando. Vim dizer o brasileiro, sabem do que eu tô falando. Ei, ei, J, ei, ei, dublê. Caiu na pegadinha, o escolhido foi você. O papo aqui é reto, tamo junto até o final. Segue lá no Instagram e se inscreve no canal. Tchau, tchau.